E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de aos clubes, até palmeirenses, que tem muito palmeirense inscrito no canal, bem-vindos, mais um vídeo, acabou nesse momento lá em Araraquara, São Paulo Zero, Palmeiras Zero, São Paulo Zero, acabei de receber uma mensagem de um amigo meu no celular, falando o seguinte, Fabião São Paulino, vamos comemorar, barulho, empatamos, não perdemos o clássico, começamos o ano sem perder clássico, eu falei, Fabião, se me desculpa, eu não vou comemorar empate em clássico, ainda mais porque com esse empate, o Palmeiras está a 10 jogos sem perder do São Paulo, é o maior tabu pelo lado do Palmeiras, é o maior tabu em cima do São Paulo, o São Paulo não ganha do Palmeiras pelo Campeonato Paulista desde 2009, com esses são 10 jogos sem ganhar do Palmeiras, então, se me desculpa, eu não vou comemorar, me recuso a comemorar empate, acho que o jogo foi equilibrado, o Palmeiras, para mim, foi o mais superior do que o São Paulo no primeiro tempo, do que o São Paulo foi no segundo, no finalzinho do jogo aí, o Palmeiras tentando uma bafa, e para quem estava com saudade, Fagner está aí de volta, vocês estão ouvindo, está aí de volta, ele nunca foi embora, porque ele tinha dado um tempo na hora de gravar vídeo, está aí o Fagner, para quem tem saudade dele, eu acho que foi um jogo, para começo de temporada, eu acho que foi um jogo bom, eu esperava até que fosse o jogo mais morto, por causa do calor lá em Araraquara, no calor da Zâmbia, muito sol, duas paradas técnicas, os times ainda em começo de temporada, mas o Diniz entrou com um jogador a menos, na verdade hoje ele não entrou com um a menos, ele entrou com dois a menos, que é o Elinho e o Pablo, e na verdade o Palmeiras entrou com a mais, porque o Elinho jogou para o Palmeiras, deu assistência para o Ramires, que quase fez o gol, eu não consigo entender esse treinador, insisti com esse Elinho, que fez um gol, desde que ele entrou no São Paulo, no time profissional, em 2018, nós estamos em 2020, só para lembrar, em 2018 ele fez um gol só, na carreira, e o cara insiste com esse jogador, que é nulo, ele deu um chute no gol, vai ganhar lotar um, porque ele deu um chute no gol, que o goleiro do Palmeiras se atrapalhou, ele é uma bola meio fácil, ele se palmou, mas não consigo entender o Diniz, colocar esse menino para jogar, não consigo entender, e aí no primeiro tempo o São Paulo com aquele toque de bola, lento, que propor o jogo, e o Palmeiras muito mais letal no contra-ataque, a dinâmica do Palmeiras é diferente do São Paulo, o São Paulo propõe o jogo, toca a bola, o Palmeiras recupera e vai rápido para o contra-ataque, e aí com o Tietchê só na marcação, o Hernanes pesadão, e o Daniel Oves, que não marca ninguém, o meio campo do São Paulo, aquela zona de meio campo ali, entre as linhas, ficou um buraco, só o Tietchê marcando, e o Palmeiras quase fez um gol com o Dudu, que se não fosse o Volpi, que mais uma vez, mais uma vez, o Volpi salvou o time de São Paulo da derrota, aquele meio ali estava um buraco, porque só o Tietchê que marcava, o Hernanes não marca, o Daniel Oves não marca ninguém, um buraco enorme, e por pouco o Dudu não fez o gol, que o Volpi saiu muito bem, e aí o que acontece? O São Paulo cria muito pouco, criando muito pouco, o Elinho, nulo, pela direita, é a mesma coisa que nada, ele é ele, nada, é a mesma coisa, o Pablo morto também, um a menos, não sei nem se ele jogou hoje, não viu o Pablo em campo, e o Vitor Bueno, ao contrário do que ele jogou na quarta-feira, que jogou super bem contra o Aga Santa, hoje muito apagado, principalmente no primeiro tempo. São Paulo teve uma chance ali com o Bruno Alves de cabeça, depois o Arboleda podia ter se redimido das lambanças que ele fez, vestindo a camisa do rival, teve uma chance de cabeça aí, e o goleiro do Palmeiras defendeu, e o Hernanes, num chute de fora da área, a bola desviou, passou perto, e o Palmeiras teve essa chance aí, uma com o Dudu na cara do Volpi, que o Volpi fez um milagre, e a outra com o Ramírez, que recebeu assistência do Elinho, do tenebroso Elinho, e chutou a bola na trave. No segundo tempo, o Diniz, aí o cara monta o time, aí depois ele tem que consertar as besteiras que ele faz, isso eu já cansei de falar aqui, isso é uma, é recorrente no São Paulo, né, o cara escala errado, e aí no intervalo vê a besteira que fez, aí tenta consertar a besteira que fez, aí ele tirou o Elinho, e colocou o Lisieiro, pra ver se fechava aquele buraco ali, já que o Elinho na direita é um inútil, colocou o Lisieiro ali pra ver se fechava ali o meio de campo, e o São Paulo até começou melhor, o segundo tempo, e aí aos sete minutos, pra mim, a bola do jogo, um lançamento do Volpi, do Volpi, nos pés do Daniel Alves, dentro da área, quase dentro da pequena área, ele invadiu, tocou na saída do goleiro, o goleiro do Palmeiras fez uma defesa, você me desculpa, pra mim, o cara que ganha, a bala que esse Daniel Alves ganha, o cara que ganha, a fortuna que ele ganha, porque ele foi contratado pra decidir, você concorda comigo? Ele ganha essa bala porque ele tem um passado no futebol, é um cara vitorioso, então ele foi contratado pra decidir, ele foi contratado pra decidir, ele não foi contratado pra ser mais um, ele não foi contratado pra ser o coadjuvante, ele foi contratado pra ser estrela do São Paulo, ele escolhe posição, ele joga onde ele quer, ele pediu a camisa 10, então assim, se dão esse respaldo todo pra ele, eu acho que ele tem que decidir o jogo, ele tem que ser decisivo nos jogos, e ele teve a bola do jogo pra decidir, foi displicente, na minha opinião, chutou mal, e o goleiro do Palmeiras fez a defesa. Depois o Palmeiras teve mais uma bola na trave, com o Luiz Adreira no cruzamento, e o São Paulo criou pouco, o chute próprio da Naves fraco pra fora, o Vitor Bueno ali na pequena área chutou de bico, a bola foi fraca na mão do goleiro, aí o Palmeiras fez umas mudanças, colocou o Zé Rafael, depois colocou o William Bigode, o Palmeiras foi pra cima, se expôs um pouco, mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu criar grandes oportunidades. Depois ele tirou o Pablo, e colocou o Pato, e antes ele tinha tirado, tirou o Hernandes e colocou o Everton, que voltou de contusão, deu um jogalinho pelo lado esquerdo, no final do jogo o Palmeiras pressionou, já um time cansado, começo de temporada muito calor, mas eu tinha o resultado de 0x0 pra mim, sem ser clubista, pra mim, se tivesse que ter um... O Palmeiras jogou melhor que o São Paulo no primeiro tempo, do que o São Paulo jogou melhor que o Palmeiras no segundo. Então eu acho que se fosse pra ter um vencedor hoje, uma vitória mínima e 1x0, pelo menos, teria sido o Palmeiras, porque o Palmeiras chutou duas bolas na trave, pra mim, tirando a chance do Daniel Alves, as chances do Palmeiras foram mais claras, e eu acho que o Palmeiras tem mais time que o São Paulo, a gente tem que... É a minha opinião, acho que ele tem mais time que o São Paulo, o São Paulo vai ter que trabalhar muito, esse Diniz aí vai ter que parar de inventar, de colocar esse elinho pra jogar, vai ter que trabalhar muito pra conseguir conquistar esse campeonato paulista. Antes do jogo, o Fernando Diniz falou que ele estava em vantagem em relação ao Vanderlei Luxemburgo, por ter continuado o trabalho, o Luxemburgo está começando agora, concordo 100% com o Fernando Diniz, não soube aproveitar a vantagem que teve, porque não ganhou o Clássico, mas eu acho que vai ter que trabalhar muito, principalmente no setor ofensivo, porque o ataque do São Paulo continua muito fraco, tanto com o Pablo, que hoje foi muito mal, o Vitor Bueno foi muito mal, e o Elinho me recusa a falar desse jogador, tem que dar um tempo pra ele, ele é novo ainda, pode ser que no futuro, sei lá, milagre acontece, pode ser que no futuro ele brilhe, mas desde 2018, fez um gol contra o Flamengo, só, depois ele não fez mais nada, tem que dar um tempo pra esse menino aí, tem que dar um tempo pra ele, volta ele pra base, pra pegar mais experiência, personalidade, pra pegar maturidade, porque senão não dá, esse cara não dá, pra jogar como no elenco profissional, do São Paulo Futebol Clube, esse cara não dá. Vamos das notas, então, antes um abraço pro pessoal da Fute Fanatic, que vocês sabem, melhor loja de esporte, camisa do São Paulo, vou deixar, já tem algumas peças da coleção nova, vou deixar o link da loja, pra você entrar, e o link da página do São Paulo, pra você conferir, um abraço pro pessoal da Fute Fanatic, e também o pessoal do Resenha, que amanhã eu começo lá, amanhã segunda-feira, a gravação, que vai no ar na terça-feira, o programa Resenha Tricolor, que agora falei parte, pra quem não sabe, eu avisei no último vídeo, muito orgulho, muito feliz, falei parte do programa Resenha Tricolor. Vamos às notas, então, que se o vídeo não ficar grandão, Volpi 9, 9,5, 10, 11, mais uma vez salvou, deu uma assistência pro Dario Alves, um passe sensacional pro Dario Alves, seria uma assistência se tivesse feito o gol, um passe sensacional pro Dario Alves, e fez pelo menos duas defesas importantíssimas, uma bola cara a cara com o Dudu, depois um chute de fora da área que ele pegou, mais uma vez o Volpi, mais uma vez, o São Paulo não perdeu, por causa do goleiro Thiago Volpi, nota 10 pro Thiago Volpi. Os laterais, eu vou falar dos dois, discretos, Juanfran e o Reinaldo, apoiam um pouco, ficaram ali preocupados na marcação, fizeram arroz e feijão sem tempero, nota 5 pra cada um, o Bruno Alves, pra mim, um zagueiro firme como sempre, tomou cartão amarelo, mas teve trabalho ali com os atacantes do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, que tinha aquele espaço ali entre as linhas, mas nota 7 pro Bruno Alves, e o Arboleda, o Arboleda é o seguinte, graças a Deus, eu fiquei muito feliz, que o Arboleda não comprometeu, ele errou tudo, nos primeiros 10 minutos ele errou tudo, visivelmente nervoso, pela bobagem que fez pela pressão da torcida, a primeira vez que pegou na bola, a torcida do Palmeiras já gritou, já fez um malgazarra quando ele pegou na bola, mas eu fiquei muito feliz do Arboleda não ter entregado o jogo, não ter feito uma lambança que tivesse proporcionado a derrota do São Paulo, porque senão a gente ia perder esse zagueiro, porque se ele joga mal hoje, não ia existir clima nenhum pra ele continuar no Morumbi, não ia existir mais clima nenhum pra ele vestir a cabeça do São Paulo, então eu vou deixar você sem nota, porque a bobagem foi sua, foi você que fez a besteira de vestir a cabeça do Palmeiras, hoje você errou muito, mas pelo menos você não comprometeu, teve até alguns bons momentos ali, numa bola cruzada pelo Dudu, que você calçou o centroavante do Palmeiras ali, tirou algumas bolas importantes, eu vou deixar você sem nota, e eu confesso que eu fiquei feliz, porque eu jamais vou torcer contra o jogador do São Paulo, seja ele quem for, seja o cabeça de bagra que for, e nem é o caso do Arboleda que eu não acho um cabeça de bagra, acho um grande zagueiro, então o Arboleda vai ficar sem nota, porque graças a Deus não comprometeu, não falhou em clássico, como ele costuma falhar em clássico, vamos ser sinceros, graças a Deus não comprometeu, continuaremos com o Arboleda, já passou esse jogo difícil, eu acho que agora é esquecer, bola pra frente, foi mutado, pediu desculpa, no jogo contra o Água Santa disse, é justo, é justo pra torcida, então beleza, agora são águas passadas, não comprometeu contra o Palmeiras, esquecemos, eu pelo menos aqui neste canal, esquecerei o assunto Arboleda. No meio de campo, o Tietchê pra mim foi bem como primeiro volante, sobrecarregado no primeiro tempo, no segundo tempo ele cansou, mas foi bem nota 8 pro Tietchê, eu acho que no primeiro volante ele joga melhor, o Hernani saiu, porque eu tava cansado, ainda visivelmente, ainda tentando recuperar a forma, mas eu acho que, enquanto teve fôlego, em alguns lampejos ali, naquela bola que ele juntou, que foi pra fora, nota 6 pro Hernani, o Daniel Alves, participativo, joga de primeiro volante, segundo, meia esquerda, goleiro, gandula, joga de tudo, mas não pode perder aquele gol, então vou dar nota 4 pro Daniel Alves, que o cara que ganha o que ele ganha, tem a responsabilidade de ser o principal estrela do São Paulo, pra decidir jogos como esse, teve a chance clara do jogo, não decidiu, desculpa, a minha nota pro Daniel Alves é 4, ali na frente, o Pablo não foi no jogo, não lembro dele, nota 1, nota 1, por ter ido pra Araraquara, nota 1, o Vitor Bueno nota 5, também abaixo da média, e o Herninho, vou preservar você, Herninho, não acreditar, você não tem condição, por enquanto, por enquanto, você não tem a menor condição, de fazer parte do elenco profissional de São Paulo, vou preservar você sem nota, o Lisieiro jogou todo o segundo tempo, acho que ele entrou bem, depois caiu de produção, nota 6, o Everton entrou, fez uma bagunça ali, deu uma assistência pro Daniel, um toque, um passe pro Daniel, chutou pro gol, nota 5 pro Everton, e o Pato, 10 minutos, não tem tempo de pegar na bola, vai ficar sem nota, o Diniz, pra mim, 0, porque colocou o Herninho, então pra mim, toda vez que eu colocar o Elinho como titular, vai tomar nota 0, desculpa, Diniz, mas aí mexeu, faz mexidas, é aquilo que a gente espera, mas colocou o Lisieiro, colocou o Pato, colocou, mas pra mim não dá pra continuar com o Elinho, desculpa. Bom, quarta-feira, o São Paulo continua em Araraquara, pega a Ferroviária na quarta-feira, 9h30 da noite, deixa aí a sua opinião, o que você achou do jogo, o que você achou, se foi justo, se tá comemorando, eu não vou comemorar, desculpa, vou trabalhar com a minha camisa do São Paulo, porque como é de costume, mas não vou comemorar empate em clássico, até porque o tabu contra o Palmeiras tá mantido. Eu volto na terça-feira, ainda no Boteco do Barolo, hoje lá no Barolo Vídeos, eu deixei um recado, avisando dos problemas ainda de suspensão do canal, por causa dos extracts, dos dois extracts, pra me correr o risco de perder o canal, deixei um aviso dizendo que eu tô postando aqui por enquanto, provavelmente até o começo de março, que é quando acaba a suspensão do primeiro vídeo, eu vou gravar por aqui, conto com a sua companhia, conto com a sua participação, tá bom? Fiquem com Deus, esqueci alguma coisa, esqueci nota de alguém, eu sempre esqueço, ah, tá bom, vai. Fiquem com Deus, forte abraço, lembrando que aqui no Evai São Paulo, que é Vamos São Paulo, eu não quero ter razão, quero ser campeão, a gente se vê na terça-feira, e na terça-feira, aqui no Boteco do Barolo, e no Resenha, que será minha estreia lá, como participante fixo. Forte abraço, tchau. 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 Tchau.